Bora cestar com S de saudade? Pois essa é a música que vai embalar o nosso Chega Mais, recebendo ao vivo a cantora sertaneja Luísa Martins. Ela vai trazer alegria, mas também falar de um assunto sério. É que a Luísa está inserida numa realidade que assombra o aumento dos casos de câncer entre jovens. A Luísa vai abrir o coração e contar como enfrentou um câncer na tireoide, os possíveis diagnósticos e tratamentos para a doença. Amanhã, 9h30 da manhã, Chega Mais. A Luísa Martins